Na verdade, por enquanto não vai mudar grande coisa não, viu? Porque toda a política, toda a decisão de política monetária, ela demora um certo tempo para começar a fazer efeito. O tempo geralmente dura de seis a nove meses, mais ou menos. O que vai começar a mudar é que daqui a pouco, na ponta dos empréstimos, vamos pensar assim, o cara que vai comprar uma geladeira, o cara que vai comprar uma máquina para fazer um investimento maior, vai começar a pagar um pouco mais barato a partir de agora, porque a taxa de juros, esses 13,25%, que é a nossa taxa básica de juros, ela é o que define a taxa básica de juros total da economia, para todos os cantos. Então, o que vai acontecer é que o empréstimo vai começar a ficar mais barato, o financiamento vai começar a ficar mais barato, e assim, é o começo. A gente tem agora, o que vai acontecer? A gente tem agora esse 13,25%, vai ter uma nova reunião em setembro. Então, em setembro, lá para o mês, setembro, daqui a 45 dias, vai ter provavelmente uma nova queda. Vamos ver se a queda vai ser de meio, a queda vai ser de 0,25%, qual que vai ser a próxima queda. Mas agora vai começar um ciclo de redução da taxa selic. Então, até metade do ano que vem, mais ou menos, a gente vai ter uma selic que vai ficar bem mais atrativa, bem mais comportada. Num nível de juros, assim, que a gente pode falar assim, humanizado, mais ou menos, que seja compatível com a economia de verdade. Então, o que a gente vai ter é que daqui a pouco a gente vai começar taxas de juros mais baixas para as pessoas conseguirem financiar a sua geladeira, seu carro, para as empresas comprarem mais máquinas e empregarem mais pessoas, fazerem mais investimentos. As pessoas que vivem de rentismo vão ter que ficar, vão ter que achar outro jeito de consumir e tudo mais. Então, é esse o efeito, mas vai demorar um pouco. Demora de seis a nove meses para começar a ter feito essas quedas aí, de fato, gente. É um processo, né? Isso ficou bem claro aí na tua explicação. E aí você menciona também que em setembro a gente tem uma nova reunião, e aí que a tendência é de, de repente, baixar mais um pouco essa taxa. Mas o que pode impedir que isso aconteça? O que precisa acontecer para que a gente tenha essa, para que a gente siga nessa queda de taxa? Tem a musia do Campos Netos apenas. O maior empecilho continua sendo ele. Exatamente, porque se a gente for pegar assim, a gente não está falando aqui de teoria marxista, leninista, não estamos falando da teoria ortodoxa, teoria liberal, de fato. O que acontece? Por que caiu a taxa de juros agora? Porque você já tem, assim, vislumbrando daqui a seis, nove meses, que você tem, então, uma... As expectativas estão chegando perto do que o Banco Central está imaginando. Então, o que a gente vai ter? Que agora você começa um ciclo de redução justamente porque já passou os piores momentos inflacionários, então, o que a gente tem, então, é que agora a gente vai ter agora uma situação que a gente já pode começar a cair porque a gente está vislumbrando que o futuro da inflação vai começar a ter uma certa queda, então, a gente pode ter uma taxa de juros menor. Então, não adianta ele fazer agora política monetária, segurar a taxa de juros na próxima reunião, porque isso vai ter feito daqui a seis, nove meses. E isso daí é com um senso entre todo mundo, entre heterodoxos, ortodoxos, liberais, economistas da Unicamp e tudo mais. Então, se ele tentar segurar, vai ser ter o Museu do Campos Neto, então, mas isso daí eu acho que dificilmente vai acontecer aí, até porque o mercado já precificou isso, o mercado acredita que a taxa de juros vai acabar em 12% na próxima reunião, acho que vai ser basicamente isso, gente. E o mercado recebeu bem? Essa era a minha última pergunta para você. Recebeu bem essa baixa de meio ponto percentual? Recebeu, sim, porque justamente ele já estava esperando essa baixa. Ontem até o Haddad falou com o presidente do Itaú, do Bradesco, ele também falou com o presidente do Santander, até forçando um pouco a barra para tentar fazer uma queda um pouco maior, não estava tanto no radar essa queda de meio por cento. Aí o Haddad falou, então, quando ele fala com o chefe, o patrão responde, a gente está falando do chefe, dos grandes bancos, o patrão, o Roberto Campos Neto, né? Então, aí eu acho que até foi por causa de um pouco disso que você teve, então, uma situação aí de conseguir cair meio ponto percentual. Acho que foi basicamente por causa disso que você teve o Campos Neto sendo o voto de Minerva e também, inclusive, aquele... o voto que convenceu o resto das pessoas lá, dos diretores do Banco do Centro, a cair esse meio ponto em vez desses 0,25 pontos percentuais que eu estava falando ontem. Agora, Chico, não tem como a gente não fazer uma ligação do efeito Galípolo nessa reunião, né? Porque a gente vem de tantos, tantos meses, tantas reuniões sem baixar, né? Não tem como não fazer uma ligação. Sim, aí você vê a foto lá com o Galípolo e muda a situação, cai esse meio por cento. E o Campos Neto, né, André, ele alivia o papel de vilão dele um pouco na parada. Quando ele vota Minerva, ele estava sob o olhar ali, você pega do varejo, a Luísa Trajano, deu aquele esculacho nele na Fiesp, o Lula quase que diariamente ali fazendo o discurso político contra os juros, se esse cara segura mais uma vez sem ter razão técnica alguma, ia ficar muito feio, talvez desse mesmo, a levar-se a um julgamento no Senado. Porque está quebrando, o que o Nacife falou, tem uma quebradeira no varejo muito pesada. Ninguém compra com esses juros nessa altura. Então, ele alivia um pouco o papel de vilão na parada, mas vamos esperar que ele tenha saído também, além do papel de vilão, tenha saído desse freio de mão, ele está escalado para ser o freio de mão do bolsonarismo para matar a economia brasileira, para não deixar um cenário ideal para o Lula triunfar numa reeleição. O papel dele não é econômico, o papel dele é político. Então, seguimos de olho nesse personagem. E se ele não sair e nem for tirado, ele fica na presidência do Banco Central até o ano que vem, não é isso, André? 2024. 2024, exatamente. O próximo presidente, a partir de 2025, 2025, 2026, deve ser o Galípulo mesmo. É o que está todo mundo já colocando, que o Galípulo provavelmente vai conzer a política monetária a partir de 2025. Então, pelo menos uma pessoa mais técnica, uma pessoa que não vai fazer política monetária com fígado, que vai conseguir observar de fato o efeito da taxa de juros na economia. Não vai pensar somente na inflação, vai pensar também no ciclo econômico na hora de definir tudo isso. E que substituição, né, Vivian? Trocar o Roberto Campos Neto pelo Galípulo será um avanço para o país que a gente não vê há algum tempo, né? Meu Deus, vamos ganhar muito. Uma incrível substituição, eu diria. O que? O que? O que? Amém.